Asneira POD A melhor parte da introdução do podcast são as entradas do D2 Bom galera, hoje a gente vai falar um tema que o D2 quis gravar sobre a série dele lá Só que eu falei assim, não, grava-se sobre essa série e não dá, D2 Vamos bolar um tema melhorzinho, que aí você coloca essa série bosta aí que você tá querendo falar Então aí eu criei esse tema aqui que seria, que é na verdade Séries que gostei, mas que foram canceladas E hoje a gente vai falar as que foram canceladas na primeira temporada Já foi abortada aí prematuramente pelos canais É um tema bacana de séries que a gente curtiu e que não foi pra frente É só isso, então vamos lá pra primeira série A série que eu vou falar aqui é a Constantine Que é a adaptação dos quadrinhos do Hellblazer Que originalmente foi feita pela Vertigo A Vertigo é focada mais em quadrinhos para adultos Que são geralmente temas mais pesados E Constantine tá dentro de um deles A série fala sobre um exorcista, que é o John Constantine Detetive ocultista de fenômenos paranormais Que ele meio que tenta defender as pessoas à sua maneira E a série ela foi transmitida pela NBC E também teve uma adaptação pra filme, né Que foi feita, eu não lembro o ano Mas quem protagonizou o Constantine foi o Keanu Reeves Que meio que foi bem diferente do quadrinhos, né Porque Constantine, ele é britânico E tem uma série de coisas O sotaque dele é bem característico do personagem Mas é um filme bom Mas voltando pra série Eu curti muito a série, cara A série é muito legal No início teve uma briga entre a audiência e o canal Porque Constantine, uma das características dele É que ele fuma muito Tanto que ele tem um problema, tipo, futuramente, né Na história Ele tem um problema de câncer no pulmão Por causa do tabagismo Tipo assim, ele praticamente acende o cigarro Com outro cigarro que ele tava fumando E o cigarro acaba que O cigarro é muito importante pra história dele, sabe Nem que seja indiretamente No começo, na pré-produção da série No começo das gravações da série A emissora falou que não ia ter o Constantine fumando Que ia fazer outra coisa Só que acabou que Como teve uma negatividade muito grande por parte do público Tiveram que introduzir a parte do cigarro Só que o canal não ficou satisfeito E esse foi um dos motivos da NBC ter cancelado a série Na primeira temporada Porque, além da história do Constantine ser bem pesada Teoricamente pra um canal aberto Ele tinha esse problema com o cigarro Então foi um dos motivos aí Da emissora ter cancelado a série Bem na primeira temporada Foi uma pena Porque até a avaliação dessa série Ela é até boa, sabe Em 7.6 no IMDB Não me parece uma série Que teve problemas de produção Por assim dizer, sabe A atuação até que foi boa Tem um elenco até bacana, né Matthew Ryan, ele atua bem Angela, sei lá Charles Helford Um elenco até bacana Com história interessante Foi uma pena Que foi basicamente Uma questão Como é que eu posso dizer Quase que pessoal da emissora É política da emissora, né Será? Eu acho que foi Eu acho o arco meio fraco Entendeu? O dia que você foi me falando Dessa história aí Eu fui pesquisar E de verdade Seria um arco que não me pegaria Aí o que acontece, cara Essa história de super-herói Já tá meio batido, né, cara? Não, mas aí que tá Ele não é um super-herói É tipo do time quase C Tem o time B e o time C Sim, mas a questão do Constantine É que ele É um meio que um outsider De tudo É porque a maioria Do universo de heróis Principalmente da DC Eles não acreditam muito Em sobrenatural É, a parte da Às vezes até zoam Essa bastante Essa parte da magia lá Isso Então ele Ele é o cara Que conhece o sobrenatural Ele viu as coisas Entendeu? Como é que chama aquela animação Que você me indicou E depois eu te falei Que eu já tinha até assistido Liga da Justiça Sombria É muito bom Mas é assim Tipo assim Acabou ali, né, cara? É meio A atribuição de super-poderes Já é bem perigosa Porque já beira o ridículo Aí quando você tem super-heróis Que o super-poder dele é magia Não, não, não Calma, calma Você tá nervoso O poder dele não é O super-poder dele não é magia Não, não Ele porque ele é tipo Ah, é um intermediador Ele é meio Naquele desenho lá Ele Como é que ele vai falar? Ele é tipo um porteiro dos mundos Uma coisa assim ou não? O John Costantini Ele é meio que Ele sabe das coisas Sabe do sobrenatural Mas ele não dá É... A devida Importância Ele acha que tudo É apenas um jogo De seres Sobrenaturais Ou divindades Então meio que Ele tá nem aí Para as paradas O que é legal Naquele desenho Como eu não assisti a série Eu não sei se vocês Mão tiveram a mesma linha Apesar dele estar Com o lado da magia Ele é cético E cínico É muito legal É... E isso que é muito bom Do Constantino Fraga É inclusive Essa animação A dublagem Em inglês Dessa animação Foi feita pelo Protagonista da série E além dele ter participado Da dublagem Dessa animação Ele também participou Da série do Arrow Ele fez uma ponta Lá na quarta temporada Em um episódio Da quarta temporada Ele fez Se eu não me engano Também já fez participação Na Legends of Tomorrow E na terceira temporada Ele foi para o elenco fixo E também Agora em 2018 Teve uma... A série ganhou Uma continuação animada Que chama Constantine City of Demons Que também é dublada Pelo ator Que faz o Constantine Na série Cara, Constantine A história do Constantine Eu acho muito legal Para quem quiser conhecer Vale a pena ver a série Vale a pena ver a animação Que o Marçal mencionou Que é Liga da Justiça Sombria Também vale a pena Ver essa série animada Que é a Constantine City of Demons E além disso tudo Eu recomendo fortemente Ler os quadrinhos Do Constantine Não é para criança Isso eu garanto Se eu não me engano A Panini Ela lançou um tempo atrás Trouxe da Vert Para cá E ela fez um... Fez um cadernado De histórias Chama Constantine Origins Que ele vai Desde a origem Do personagem Eu acho que Pós 952 Se eu não me engano E vai falando Desde o início dele ali Da história dele ali Que é Bem interessante ali Sobre esse mundo Sobrenatural Como que ele lida Com demônios Com seres mitológicos Com deuses Toda essa Face Sobrenatural Das histórias Em quadrinhos Principalmente ligado Ao universo Da DC Comecei a ver a série E quando eu vi Que ela ia ser cancelada Antes mesmo de ter Terminado a primeira temporada Tanto que eles diminuíram A quantidade de episódios Se eu não me engano Foi de 20 para 3 episódios apenas Se eu não me engano Não vou saber o número aqui Mas eu tenho certeza Que teve uma redução Dos episódios A série Começou mais ou menos E começou E depois deu uma melhorada A história assim A grande parte Dessa melhorada Foi pela pressão Dos fãs Do personagem Mas vale a pena A história é bem bacana Bem legal E recomendo fortemente Vocês assistirem E consumir o conteúdo Do universo do Constantino Que é bem legal Então nós vamos falar De uma série Que terminou na primeira temporada Que é a série Lost Ó, essa não né Essa daí Continua né Infelizmente Quando o Elvis Falou pra gente gravar Sobre esse episódio Eu até falei Que o Elvis Vai ser difícil Porque geralmente Quando eu vou assistir Uma série Ou eu pego ela no início Coisa que eu não faço É muito difícil Eu pegar uma série No início Ou eu vejo Se ela teve Pelo menos Uma finalização E aí a gente até brincou Não, vamos falar Que teve mais episódios E tal E eu falei Não, mas a proposta é essa Aí eu fui olhar Algumas séries Que terminaram Na primeira temporada E que eu Tinha caído Nesse buraco E teve uma Que eu só caí no buraco Porque é uma série Que ela apareceu No Netflix E eu até brinquei com o Elvis Que agora eu queria Reassistir alguns episódios Pra poder falar No podcast Sobre os episódios em si E eu acho que a série Foi tão banida Que você não acha Ela em lugar nenhum Você não acha Ela no Netflix Eu acho que só comprando Agora que você consegue Achar essa série Essa série chama Define Gravity Mas é uma série Chegou por causa De ser de ficção científica E fui enganado De verdade No meio da série Assim eu já fiquei Gostando pra caramba Da série Quando eu procurei A segunda temporada Tipo assim Ansioso pra caramba Ainda tava no meio Da primeira Já procurando A segunda temporada Aí eu falei Puta merda A série foi cancelada É uma série De ficção científica Que fala de exploração Do espaço Ela se situa No ano de 2052 Então assim Dá pra viajar Bastante na maionese O que vai acontecer No ano de 2052 A exploração Já tá bem avançada E é basicamente Uma história seguinte São oito astronautas De países distintos Entre eles O protagonista Que não deveria Tá indo Na segunda expedição Porque tem toda uma história Que se eu der spoiler Aqui não vai ter graça Mas tem toda uma história De que teve Uma pré-expedição E que nessa pré-expedição Aqueles conflitos clássicos Entre comando E hierarquia Onde às vezes O comando Não é o ético A se fazer O pessoal Que tá na ponta Da operação Decide por uma outra ação E o negócio todo Desanda E no final Vira tipo O Ocidente da TAM Sabe? Ninguém tem culpa Mas o negócio Dá merda Então aconteceu Alguma coisa de ruim Na pré-expedição Dessa temporada Que eles iam fazer Aí o cara Vira veterano Que é esse Ron Liveston Ele vira veterano E vai ter tipo Uma segunda Expedição E nessa segunda Expedição Ele iria ficar Mais como um consultor Aí acontece Alguns fatos Que empurram ele E no final Você vê que O motivo Da expedição Era totalmente Escondido Inclusive Pra quem tava Indo na expedição Era uma coisa Bem maior Dá pra ver claramente Que era uma série Que eles queriam Colocar a introdução Da ideia Na primeira temporada E depois evoluir Pra isso Mas essa série Ela tem três episódios No oitavo Eles já decidiram Que iam cancelar a série Então é uma pena Realmente Porque é uma série Cabeça Não é igual The Expense Ou aquela outra Altered Carbon Que é bem mais cabeça Mas ela ia nessa linha E eu acho Por causa Que não teve A mesma produção A mesma pegada Também por causa Do ano 2009 O pessoal Não tava tão afim De coisas Nesse nível Aí a série Acabou sendo cancelada Uma coisa que eu Reparei na pesquisa Aqui pra esse tema É que tipo assim As séries Principalmente ficção científica Muito cabeça Assim Elas tem uma Antigamente Pelo menos Agora que tá Mais na Na mídia E virou mais pop Mas antigamente Tinha uma tendência Muito grande De serem canceladas Bem no início Né cara O problema É o apelo comercial Da coisa O que paga É o público Se o público Fica restrito E aí É aquela máxima O público Gosta de que então Então muitas séries Boas nesse estilo Foram canceladas Por causa disso Né cara Você vê isso Muito com Anime Né cara A gente só consegue Assistir por causa Da globalização Hoje Mas quando é Que se você estivesse No Brasil E não tivesse Esse monte de recursos Que você tem hoje Pra ter acesso A mídia Que você conseguiria Alguns animes Tipo Attack of Titan E assim Outros que a gente assiste Que não é de gosto Popular Verdade Você tem razão Aquele outro Que a gente assistiu Que é violento Pra caramba Como é que chama Toca o Ghoul Aqui dali Nunca vai passar Na televisão É de manhã Depois do encontro Racista Toca o Ghoul É uma coisa É uma coisa que a gente Até falou Em um episódio Anterior Sobre aberturas De animes É que Antigamente Não tinha muito isso A manchete pegava E passava o trem Boa Hoje em dia Tá foda É muito difícil Você conseguir É o único lugar Que tá salvando anime Desse jeito Assim Hoje em dia É a Netflix Então fica Essa dica Ou eu acho Difícil alguém achar Pra ter acesso Porque conforme eu falei Eu tentei rever Alguns episódios Da série Ela não tá Eu creio que eu assisti No Netflix Porque ela não tá disponível Nem nos canais legais Nem nos outros canais Menos legais E não acha mais a série Acho que ela foi banida mesmo Talvez você consiga encontrar Lá na Deep Web É algo assim O melhor que a Deep Web Tem a oferecer Falar aqui sobre A série que deu origem A esse episódio Embora Pra muitas pessoas Essa série não deveria Nem existir Vou falar sobre Inumanos Essa pessoa é a mesma Que não gosta Da temperatura De algumas animações Nojinho Filha da puta Inumanos Ela é basicamente Uma história Que surge aí Entre o Quarteto Fantástico E Vingadores Mais ou menos No universo da Marvel Mais uma das histórias Que surge no universo da Marvel Que basicamente São humanos Que passam por Experimentos científicos Alienígenas Conhecidos como Kree Que foi naquela época Que eles estavam tendo Uma guerra Entre os Kree E os Skrull Que eram duas raças Alienígenas muito evoluídas Que eram as responsáveis Que o universo Marvel É dividido Uma espécie de Como é que eu posso dizer Vários níveis Então cada nível Controla o nível Diretamente abaixo Do seu Então esses Kree Os Skrulls Por exemplo Seriam os tipos Grupos celestiais Que controlam Os humanos E algumas outras raças Eles estavam fazendo Experimentos em humanos Até mesmo por questão De guerra Por esses experimentos Surgiram Alguns humanos Com mutações Mesmo Que lhe davam Habilidades especiais Esses que fizeram Inicialmente Uma cidade Até então No Himalai Chamada Atila Em seu início Pelo menos Mas depois Eles vieram A fugir Do planeta Terra Para morar na Lua Que antes Estavam no planeta Terra Depois eles fugiram Nesse planeta Foram morar na Lua Onde eles desenvolveram Uma sociedade de castas Por assim dizer O que seria Essa sociedade de castas A gente tem Um reinado Ali Onde temos Dois mutantes Eu vou usar O termo mutantes Mas seriam Inumanos mesmo Dois inumanos Que são Até então Os mais poderosos Ali Daquela raça Que é o rei E a rainha Que se torna o rei E a rainha Que no caso Seria o raio negro E a rainha Que é a medusa O raio negro Ele tem um poder Que é De controlar os átomos Mas ele usa a voz dele Para controlar esse átomo Então por exemplo Um grito que ele dá Pode ter o efeito De uma bomba atômica Sobre uma cidade A rainha Por sua vez Ela consegue Controlar o seu O seu cabelo De fato Então Ela consegue fazer O seu cabelo Ficar mais duro Que é aço Os personagens Os poderes Os poderes dos personagens É tão esquisito Eu não vou chegar A falar galhofa Mas é tão esquisito Que dificilmente Eles conseguiriam Transportar isso Para uma mídia Além do quadrinho Fraga vel Ou uma animação Eu vou comentar Sobre esses poderes Aí pra frente É um negócio Que é foda Às vezes você vai assistir Um filme Ou um assunto Ou um desenho Sobre ficção científica Então você vai ver Um cara que já tem Super poder Ok Já é ridículo A história em si Mas tem um limite Né cara Tipo assim E é muito estranho Como é que esse limite É muito sutil É zoeira Então você Você vai assistir Um desenho Ou um filme Que o cara Foi mordido Por uma aranha E vira Um meta humano Mas você não aceita Por exemplo Que o cara Solte E aqui a discussão Do Homem-Aranha Que um Ele solta a veia Porque ele fez Uma máquina E o outro Ele solta a teia Porque ele É dele É um líquido dele Então tem gente Que não aceita uma ideia E não aceita outra Mas a ideia inicial Que você aceitar Que uma aranha Picou o cara E ele foi transformado Já é ruim Mas aonde que está Até o limite Aí é isso que o Elvis falou Tipo Às vezes Os caras Erram a mão Sim De fato E foi Inclusive Uma das grandes Falhas Eu acho Que de plot Até mesmo Dessa história O que acontece Eles descobrem Tem tipo um ritual De passagem Nesse momento Eles já estão na lua Onde você tem Que ser exposto A uma névoa Como se fosse Uma espécie de névoa Eles colocam você Dentro de um cubico Colocam uma névoa Muito esquisita lá E você ganha poderes Por causa Dessa névoa E o que acontece Se você tem Um poder bacana Beleza Então você vai Para uma boa Uma boa caça Da sociedade Então você vai ficar De boa aça Lá No mundo Do lado escuro Da lua Com os mutantes Se você não Tem poder nenhum Eles meio que te mandam Para uma mina Tá ligado Seria tipo Uma espécie de judeu Sei lá Tá ligado Ou palestino Na terra Israel Que os caras vão Trabalhar Numa mina Qual que é o plot Da primeira temporada O irmão Do raio negro O Maximus Aparentemente Ele não tem poder Nenhum Em especial Mas por ele Ser irmão do rei Eles não vão mandar O cara para a mina Trabalhar igual escravo Só que ele vai E lança Meio que um golpe Tipo uma espécie De golpe de estado Então todo mundo Começa a fazer Uma reviravolta Muito grande ali E nesse golpe de estado O pessoal que está Do lado do raio negro Por assim dizer É obrigado a voltar Para a terra E dali para frente Começa a história De fato Começa uns romancezinhos Não vou falar muita coisa Para não dar spoiler Dessa primeira temporada Qual que é o problema Que eles encontraram Na primeira temporada E de fato Infelizmente Eu também encontrei Não posso ser desse jeito Primeira coisa É o que vocês falaram Os poderes Cara Tinha um cara lá Que o poder dele Era virar um monolito O cara O poder dele Era virar um monolito Que os caras usavam ele Para passar Por entre as dimensões Tem um cachorro Que ele faz Que ele é um Teletransporte Eu não quis acompanhar Essa série Eu acompanho muito Sites de De entretenimento E essa série Eu estava acompanhando Desde a pré-produção dela Para sair e tal Eu lembro que O primeiro ou o segundo episódio Se não me engano Eles foram exibidos no cinema Logo no trailer Você já via Que tinha alguma coisa errada Esse trem Vai dar Não vai dar certo Vai dar merda Vai dar merda Aí lançaram no cinema Foi péssimo de crítica Foi péssimo de público Ninguém gostou Os efeitos visuais É qual o Marçal fala São defeitos especiais Eu acompanhando isso Vendo o trailer Vendo crítica Vendo isso Vendo aquilo É isso mata Né cara Série de ficção Então não põe Foca no drama da coisa Você colocar efeito especial E avacalhar com a coisa Acabou velho Tipo assim Se a história for boa Eu relevo O defeito especial Eu relevo Na boa Eu relevo mesmo Se a história for boa Se for cativante Eu relevo Não é igual o Marçal Que tem que ter Um efeito especial muito bom Porque ele já não enxerga direito Então a qualidade já cai Quando é defeito especial Ele enxerga só preto na tela É você sabe que isso daí É só tentando descontar A questão dos Da temperatura da animação Eu percebi Eu vou lá e assisto Eu não tenho nojinho Só deixando bem claro Ele ficou triste É ficou magoado Vai levar esse resto da vida Tipo assim Eu já tava vendo Que a série Já não ia pra frente O primeiro e o segundo episódio Foi exibido no cinema E que teve Toda essa crítica Por parte dos espectadores Do público e tal E da crítica Eu falo Ah nem vou dar o meu tempo De ver essa série Ah não Série que termina na primeira temporada Já é uma coisa Igual eu te falei Assis por acidente Não mas tipo assim Tem série que termina Que é igual por exemplo A Constantino Que eu gostei bastante Que tem a trama interessante Tem a história interessante Que foi cancelada Na primeira temporada Mas não foi por motivos Exclusivamente De crítica Tanto que igual O D2 falou No IMDB Ela tem uma pontuação boa Sete pontos alguma coisa É uma pontuação boa É uma pontuação razoável Entendeu? Mas se você pega Rola toda uma treta Que você já não acredita Que o cara tem moral Nenhuma ali na lua Mas de repente Ele começa a virar o fodão Mas tudo bem Tomou o poder Beleza Ele pegou a Medusa Aí você pensa Pô velho A Medusa vai lutar Vai fazer altas paradas Esse cara não tem chance Nenhuma contra ela Pô O pessoal Meio que prende ela Segura ela Ele vai e corta o cabelo Tipo o Sansão Tipo o Sansão Aí ela fica careca E depois a única utilidade Que ela tem É meio que traduzir O que o Raio Negro fala Pensa né Porque ele não fala Ele fala que Um sussurro dele Pode matar uma pessoa Imagina se o Elvis Tivesse esse poder Falando nessa altura Que ele fala Ele ia ser igual Um Thanos Ia acabar com a vida No universo Dedô Ele ia ser uma espécie De Thanos justiceiro Thanos urbano Mas tipo assim Igual eu falei no começo É muito difícil Adaptar essa história deles Porque os poderes deles São meio Sei lá Esquisitos Meio galhofas Porque um rei Que não pode falar Uma palavra Que é perigoso Ele matar todo o reinado dele Destruir todas as pessoas Do reino dele É a rainha Que serve como Interlocutora E que tem um cabelo Que meio que tem vida própria Quase uma propaganda De shampoo E contra as norcedas Você sabe Porque ela foi derrotada Porque ela teve piolho E o piolho Fizeram um copo de estado E tomaram conta Do cabelo dela O mascote da equipe É um cachorro gigante Que consegue fazer teletransporte Não é Aí agora Acabou de completar É complicado Fraga Pois é Mas é essa série Que eu deixo E tipo assim Ela foi cancelada Na primeira temporada Por realmente Produção Muito Escassa Embora Como é que é? Eu vi o cachorro Que o Elvis citou Aqui agora E foi o motivo Que essa série Não foi pra frente Nem que ela foi cancelada Simplesmente Não foi pra frente Inclusive Os atores Tipo assim Cara Tem atores muito bons Nessa série Esses eram Suicídio coletivo Depois da série Quase isso Eles ficam muito putos Se você citar essa série Pra eles Inclusive Você entra no Twitter Eles realmente Estão bem chateados Com o pessoal É um game de sucesso Então essas aqui Foram as séries Que a gente gosta Mas foram canceladas Na primeira temporada Galera que está ouvindo Tem alguma série Que foi também Cancelada Logo na primeira temporada Comentem aí No post do episódio Ou nas redes sociais Bom galera Assine o feed O Asnera pode ir Nos agregadores Tanto No iOS E no Google Podcasts E nos agregadores De outras plataformas As redes sociais Do blog São Twitter.com Barra Asnera Grátis Facebook.com Barra Asnera Grátis Quem quiser mandar E-mail pra nós É Contato Arroba Asnera Grátis .com.br As nossas redes sociais Minha Seguir 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 A gente Xingar Ou Conversar Conosco A gente vai fazer isso Então D2 Valeu Isso aí Cara Brigadão Prazer Enorme Estar participando Com vocês É sempre muito bom Estar gravando Isso Pode Então Muito obrigado A todos E até a próxima Cara Eu esses dias fui Pra um lugar Só não posso contar Pra qual lugar Que eu fui E falei assim No lugar Tinha Wi-Fi E eu falei assim Eu vou levar O aparelhinho Android Pra ver Cara Deu bom demais Ah o cara Foi no motel Levou o aparelhinho Wi-Fi Pra ver X-Videos D2 É isso que eu tô imaginando Também Eu não posso falar No lugar que eu fui Eu fui no motel Tô vendo um X-Videos Ali de leve No lugar que eu fui No lugar que eu fui Alguém 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 TEMPTING